Fazem aproximadamente 4 horas que nós fizemos a sua cirurgia, colocamos seus implantes e o senhor já recebeu sua peça fixa, definitiva. O senhor está bem? Está bem? E um sorriso, o mais importante de uma recuperação pós-operatória é o sorriso de um paciente como ele. São 92 anos, não é isso? Está bem? E bota o dedo assim, que é tudo ok. Aí, ó. Obrigado. 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 Obrigado.